O carinha na certa Eu toco só a cabezinha Essa é mais uma cruz Carimbada Novinha toda que mais Melhor, melhor, melhor O carinha na certa Eu toco só a cabezinha Segura a mente Não sei o que ela fez Não sei o que ela faz Só sei que ela sentando Rebolando, ela é demais Segura a mente Não sei o que ela fez Não sei o que ela faz Só sei que ela sentando Rebolando, ela é demais Essa é mais uma cruz Carimbada DJ da putaria DJ gordinho Segura Putaria na certa Aí, só não pode copiar Novinha toda que mais Essa é mais uma cruz Carimbada DJ da putaria DJ gordinho Segura a mente